Como é que você cria uma audiência? O que você tem que fazer para criar uma audiência? Para você criar uma audiência, e aí a gente... Para você criar uma audiência, você vai precisar de atenção. É o componente básico. Sem atenção, você não tem audiência. E eu vou dizer que a atenção hoje está cada vez mais no digital. Dá uma hora em comum você ver pessoas no restaurante e no celular. Ou no trabalho no celular. Então, as pessoas estão cada vez mais no digital. Então, sabendo disso, você vai tentar... O primeiro passo é você conseguir atrair a atenção da pessoa do digital. E aí que vem a sacada. Não tem como forçar a pessoa a prestar atenção no digital para você. Ela clica em outra app. Ela muda de pessoas. Então, não é... Você tem que atrair vendendo alguma coisa que ela quer. Você tem que dar alguma coisa que ela quer. Senão, ela não te dá atenção. E o que as pessoas fazem no digital? Três coisas. Elas vão no digital para se comunicar. Elas se comunicam lá no digital. E não é uma coisa que a gente está num negócio de fazer plataformas de comunicação. Não vou lançar um novo WhatsApp, Telegram, alguma coisa do tipo. Elas vão para se enterter. Não é meu métier, entretenimento. Ou elas vão para se informar. E aí que vem a sacada. Quando elas vão para se informar, você pode dar uma informação que ajude elas. Então, uma vez que você defina o que é Roma. E uma vez que você defina, começa a mostrar conteúdos que chegam perto de Roma. Se a pessoa está interessada em Roma, ela vai tender a ver esses conteúdos. Por exemplo, minha Roma é 6 em 7. Meus conteúdos são focados em ajudar as pessoas a chegarem, acelerarem esse processo de 6 em 7. A contribuir com isso. Quando uma pessoa que aspira o 6 em 7 vê um conteúdo como o meu, ela tende a prestar atenção. E a atenção dela se torna uma audiência. Quando ela presta atenção várias vezes, ela torna um seguidor. Uma pessoa ou o que a gente chama de audiência. Então, a audiência é criada através de conteúdo focado. A audiência ideal é criada através de conteúdo focado naquilo que você quer levar a pessoa para. Então, a função do conteúdo é criar uma audiência. Isso é atrair a atenção de pessoas que estão interessadas em Roma como um destino. Existe audiência que gera o 6 em 7 e existe audiência que não gera o 6 em 7. Então, eu vou te falar, eu vou te dar um exemplo mais óbvio. Eu costumo dizer isso. Se a intenção é gerar o 6 em 7 com custo de churrasco, se a sua audiência for vegana, as chances são que você não vai vender. E as chances são que você não vai gerar o 6 em 7. Então, nesse caso, existe uma audiência que não tem nada de errado com ela. É vegano, não tem nada de errado com ser vegano. Mas, sobre o contexto de churrasco, as chances são que vai ser mais difícil gerar um 6 em 7. Principalmente se for um churrasco carnívoro, não um churrasco vegano. Então, a audiência não está errada. Ela só está desalinhada com o seu destino que você quer trazer ele. Então, na maioria das vezes, o que eu falo para as pessoas é, define um destino primeiro. O que é um destino? Eu costumo apelidar esse destino de Roma. É um apelido. E eu falo assim, define qual é a sua Roma. Ah, minha Roma é ensinar as pessoas a fazer um churrasco. Ótimo. E aí, você começa a produzir uma audiência que está interessada em Roma como um destino. E a sua função com o conteúdo vai ser atrair pessoas interessadas em Roma. Então, nessa parte da criação da audiência, isso é importante. Se você vai vender uma viagem para Roma, você quer ter uma audiência de pessoas que têm interesse em Roma. Não pessoas que abominam Roma, vamos dizer assim. Então, é importante. Defina qual é a sua Roma. Porque se a sua audiência não for de pessoas interessadas a Roma, vai ser difícil de vender Roma como destino posteriormente. E, consequentemente, vai ser difícil de gerar o 6 em 7. O 6 em 7 nada mais é que uma venda. Então, em fases, se o 6 em 7 fosse a construção de uma casa, é importante que você faça a fundação da casa antes de construir as paredes, que são o lançamento ou o produto que é o telhado, vamos dizer assim. Então, assim, o primeiro passo para você fazer um 6 em 7 é fazer uma audiência de pessoas que estão interessadas em, né, naquilo que você vai potencialmente vender, que é Roma. Então, sem essa audiência, você não vai ter para quem lançar. Logo, não vai ter para quem vender. Então, você precisa de audiência para gerar o 6 em 7. Para uma pessoa que é vegana, e é vegana há muito tempo, dá para vender um pedaço de carne para ela? Dá. É um uso ideal da sua energia? Não, você quer vender pedaço de carne para quem come carne. É muito melhor. Então, se a audiência está completamente desalinhada, é muito difícil que o lançamento corrija esse desalinhamento. Contudo, se você tem uma audiência completamente alinhada, ela está completamente alinhada, o seu lançamento não precisa ser tão bom assim para vender. Se você tem uma audiência de pessoas que amam churrasco, é mais fácil vender um curso de churrasco que não tenha um lançamento totalmente ninja do que o contrário. Você tem um lançamento ninja para um curso de churrasco e para uma audiência de veganos. Então, a primeira parte de você fazer um bom lançamento é você saber criar uma audiência alinhada com aquilo. Com aquilo que você vende, né? Você tem que ter o terreno certo para a semente certa. Você vai plantar cactos na Amazônia? Dá para plantar? De repente, tem um super biólogo, super ninja que vai plantar. Mas será que é um bom uso da sua energia tentar plantar cactos na Amazônia? Mesma coisa, tentar plantar um pau-brasil no deserto? Não é um ambiente... Agora, é possível você criar uma redoma e criar condições? Talvez até seja, mas será que deve ser feito? Será que é um bom uso da sua energia? Será que é viável, né? Digamos assim. É possível, mas não é viável. É um ambiente viável? Tá. Exatamente. Eu acho que se acertar a audiência, você está com meio caminho andado. Você é bem conservador. É uma casa com uma boa fundação. Exato. As paredes não vão quebrar. Não tem que ser... Ela aguenta. Ela aguenta. Não tem antes. Acabem... É Ok. Obrigado.